Na mesa, uma leve mudança no cardápio, onde a carne bovina está ocupando a segunda opção em consumo. Hoje, com o aumento considerável da carne bovina, a carne de frango vem surgindo com um forte crescimento no ano. Para se ter uma ideia, a expectativa deste crescimento é tão grande que estima-se que atinja 36,4 quilos este ano contra 35,2 da carne bovina, que sempre ocupou o primeiro lugar na preferência. Mesmo com o avanço da oferta do frango desde o fim dos anos 90, a carne bovina ainda mantinha-se entre o gosto preferencial. Hoje, o quadro mudou e a cada dia esse número sobe ainda mais. O vendedor João Batista diz que optou pela carne de frango por dois fatores, preço e qualidade em higiene. Está custando, acho que de primeira está de 12 a 13 reais o quilo de primeira, né? E hoje você está optando pelo frango? O frango está 4,50, que nem o moço que estava falando. Só que não é todo dia que a gente vai comer frango, né? A gente vai dividindo. Um dia eu come frango, outro dia eu come carne bovina, suíno e aí vai indo. Bom mesmo ficou para os donos de granja, que há cerca de quatro anos prosperam no setor. Melhorou muito o consumo. Do cinco anos para cá, aumentou muito mesmo, acho que uns 4, 5% ao ano. Você acredita que isso se deu por conta de quê? Rapaz, o preço, né? O preço e o frango é um produto saudável mesmo. Só este ano, a previsão deve superar as vendas do ano passado. E o resultado em torno dessa realidade é a maior disponibilidade interna do frango. Outro fator importante é o ciclo de produção do frango, que é muito mais rápido do que o do bovino. O feirante José Antônio assegura que a sua clientela se mantém intacta pela opção em relação à carne bovina. Eu vendo bem, aqui eu comecei vendendo uma banda, hoje eu vendo boi inteiro, fim de semana eu vendo mais, vendo dois bois, um meio. Mesmo com os preços em alta, o aposentado Antônio José prefere a carne tradicional em sua mesa. Para mim eu compro a carne, é melhor, todo dia se pudesse comer a carne é melhor, porque se eu compro um quilo de carne, tem de 7, tem de 8, faz o mesmo, é de 11 ou 10, e uma costelinha bem carnuda é 5 reais. E a carne, tem de 9, tem de 9, tem de 9, tem de 9, tem de 10 ou 10, e uma costelinha bem carnuda.